Após receber a pior notícia de sua vida, Jacob Collins se viu diante de uma escolha impossível. Durante uma complicação no parto, ele precisou decidir quem deveria ser salvo, sua esposa ou seu filho que estava em vias de nascer. Quando ele caiu de joelhos, uma enfermeira tocou seu ombro e o que ela disse o ajudou a tomar a decisão. Linda estava animada e um pouco nervosa naquele dia, enquanto preparava o jantar para ela e seu marido. Ela queria que tudo fosse perfeito e a comida na mesa fosse um prato especial. Havia taças e uma garrafa de vinho pronta para ser servida. Quando Jacob finalmente chegou em casa do trabalho, Linda correu para recebê-lo. Ela deu um abraço apertado no marido e um beijo longo que o pegou de surpresa. Eles se amavam, mas não era comum uma recepção tão calorosa como aquela. Antes que Jacob pudesse dizer qualquer coisa, Linda o levou até a mesa do jantar, que estava enfeitada de forma elegante e apresentava um assado que tinha acabado de sair do forno. Ligeiramente confuso, Jacob começou a explicar que teve uma semana dura no trabalho e perguntou se tinha esquecido alguma data importante, já se desculpando. Mas Linda o tranquilizou, explicando que queria fazer algo especial naquela noite. Jacob olhou desconfiado para a esposa, mas vendo a felicidade dela, resolveu não questionar. Eles se sentaram para jantar e Jacob abriu a garrafa de vinho. Quando foi servido na taça de Linda, ela o impediu. Um jantar como esse não vamos brindar, meu amor? Perguntou o marido. Linda respondeu que a partir daquela noite, ela não poderia mais beber por um bom tempo. Jacob contorceu seu rosto, olhando para a mulher com cara de bobo. Então Linda pegou nas mãos do marido e as levou até a sua barriga. As pupilas do homem dilataram imediatamente. Estamos grávidos, Linda anunciou. As bochechas dela estavam rubras e uma lágrima escorreu de seus olhos. Finalmente, ela podia colocar aquela felicidade para fora. Jacob não soube como reagir por alguns segundos, mas logo seu rosto se iluminou com um sorriso enorme que ia de orelha a orelha. Ele se levantou da mesa e abraçou a esposa com toda a força que tinha. Sou o homem mais feliz do mundo. Eu sou o homem mais feliz. Ele dizia enquanto beijava Linda. A mulher tinha mantido aquela informação em segredo o dia todo e estava aliviada por Jacob ter reagido tão bem. Mas aquilo tudo não passava de uma grande encenação de Jacob. Bem lá no fundo, o coração dele palpitava não de felicidade, mas de angústia e medo. Ele sabia que não estava preparado para ser pai. Aquela sensação era terrível. Sentia como se tudo estivesse fora de controle. E ter que esconder seus sentimentos verdadeiros só piorava a situação. Tomando muito cuidado para não parecer indelicado, Jacob quis conversar com a esposa para entender como aquilo havia acontecido. Linda estava tão animada com a notícia do bebê, que não conseguia parar de falar sobre os planos que eles precisariam fazer para acomodar o novo membro da família. Jacob tentou acompanhar a sua esposa, mas quanto mais ela falava, mais ele se sentia atordoado. Ele não queria atrapalhar a comemoração de sua esposa, então manteve um sorriso firme no rosto, concordando com tudo o que ela dizia. Mais tarde naquela noite, após o jantar, Linda pegou no sono profundamente. E Jacob não conseguia pregar o olho por nada. Uma criança repassou em sua mente a situação, era um homem jovem de apenas 27 anos. Tinha charme e ambição, e sua mente estava toda voltada para alcançar uma carreira de sucesso em marketing. Estava em uma posição intermediária na empresa em que trabalhava, mas sabia que ainda poderia alcançar muito mais. Bastava continuar se dedicando e entregando o dobro do que seu chefe lhe pedia. Ele tinha energia e ambições suficientes para isso, e este era justamente o seu plano para os próximos anos. Mas uma criança? Isso não. Não naquele momento, pelo menos. E Linda sabia disso. Jacob e Linda se conheceram em uma festa de final de semestre da faculdade. Eles conversaram por horas, e perceberam que tinham muitas coisas em comum. Depois, começaram a sair juntos com mais frequência, e não demorou até se tornarem oficialmente um casal de namorados. Antes da formatura, Jacob levou a namorada para jantar em um bom restaurante e a pediu em casamento. Linda, que a essa altura já sabia que ele era o homem de sua vida, ficou emocionada e aceitou. Jacob aproveitou o momento para deixar claro que sua carreira e Linda eram suas maiores paixões, e as coisas mais importantes em sua vida. Ele prometeu que eles viajariam o mundo juntos, enquanto fossem jovens e não tivessem responsabilidades como uma família. Linda sempre disse que queria ser mãe, mas naquele momento, ela concordou em adiar o plano de ter um bebê. Afinal, tinha a vida toda pela frente. No entanto, Linda acabou engravidando, e nem mesmo ela sabia como isso tinha acontecido ao certo. Afinal, eles sempre tomavam as medidas necessárias. Agora, não havia o que fazer. Jacob sentia angústia querendo dominar seu corpo, mas decidiu que não iria atrapalhar aquele momento de Linda. Embora ele não quisesse ser pai ainda, amava muito a sua mulher, e não iria suportar vê-la triste por causa da sua insegurança ou do seu apego ao trabalho. No dia seguinte, após o trabalho, Jacob decidiu que faria algo diferente da sua rotina. Ligou para a esposa e disse que iria celebrar a gravidez com seus amigos em um bar. Sua mente estava tão turbulenta que ele não conseguiu focar em seu trabalho, e sua produtividade foi péssima nesse dia. Não conseguia parar de pensar em como seria o futuro. Será que seria um bom pai? A dúvida e o medo estavam sufocando o homem, e ele sabia que somente uma pessoa conseguiria ajudá-lo, Hannah, sua melhor amiga. E assim, sentados frente a frente naquele bar mal iluminado, Jacob desabafou com Hannah sobre suas incertezas em relação à paternidade. Ele lembrou do péssimo exemplo que seu próprio pai tinha sido. Além disso, estava preocupado com as finanças, com a falta de tempo que teria com a chegada do filho, e não sabia se teria a paciência necessária para criar um bebê. Eu só não quero errar, Hannah. Eu não quero decepcionar a minha esposa e ser um pai ausente e frio como meu pai foi, ele disse. Hannah tentou tranquilizar o amigo, dizendo que ser pai era um aprendizado diário. Mas Jacob, acima de tudo, você não vai ficar sozinho nessa. Linda está com você, do seu lado. Hannah terminou dizendo que Jacob não tinha escolha agora. Linda estava grávida e muito feliz. Ela precisava de um homem ao seu lado, e a criança precisava de um pai. As palavras de Hannah realmente acalmaram Jacob. Ele estava disposto a aprender a crescer e amar seu filho incondicionalmente. O homem voltou para casa determinado a não temer o futuro. E assim, com o passar do tempo, ele foi se acostumando cada vez mais com a ideia de virar um homem de família. Linda seguia com sua gravidez normalmente, fazendo consultas rotineiras com o médico. Por meses, tudo correu como esperado. A criança se desenvolvia, a barriga de Linda aumentava, e com ela, sua felicidade. No entanto, durante um retorno ao médico, tudo mudou drasticamente. Quando o casal entrou no consultório, foram surpreendidos por um papel cheio de anotações que eles não entendiam bem o que eram. O médico, então, deu uma notícia devastadora. Enquanto ele falava sobre o risco de nascimento prematuro e as dificuldades que isso poderia acarretar naquele parto, Jacob viu as lágrimas escorrerem pelos olhos da esposa. O marido tentou tranquilizá-la, dizendo que nascimentos prematuros eram comuns e que tudo ia dar certo. Mas, no fundo, Jacob estava apavorado com a possibilidade de algo sair terrivelmente errado. No caminho de volta para casa, Linda quebrou o silêncio que fez desde que recebeu a notícia no consultório. Ela exigiu que Jacob fizesse uma promessa. Ela olhou nos olhos dele e pediu para que ele sempre escolhesse o bebê em todas as situações. Jacob ficou em choque e sentiu seu coração se quebrar só de imaginar aquela hipótese. Ele não conseguia enxergar a vida sem Linda. A mulher que estava sempre ao seu lado. Não, isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. Eu vou fazer o que for preciso para ter você e o nosso filho. Mas se eu tiver que escolher, sempre será você. Eu não posso te perder. Não dá. Ele disse. Linda não aceitou a resposta do marido. Ela olhou firme para Jacob e disse que nunca ia aceitar viver em um mundo em que ele tinha escolhido ela e não ao próprio filho. Linda já amava o feto que crescia dentro dela mais do que tudo e estava disposta a fazer o que fosse preciso por seu filho. Até mesmo protegê-lo com sua própria vida. E queria que o marido soubesse disso. Afinal, era o seu corpo. E ele não tinha o direito de negar sua vontade. As lágrimas de Jacob escorriam pelas suas bochechas enquanto ele dizia. Eu farei de tudo para proteger vocês dois. Por favor, não diga isso de novo. Ele não conseguiu falar mais nada. E seu coração parecia que ia saltar do peito de tão rápido que batia. Apesar do ultimato da mulher em seu coração, Jacob já havia se decidido. Se um dia fosse confrontado com a escolha impossível de ter que salvar a esposa ou filho, ele escolheria Linda. Foi no início do sétimo mês de gestação que Linda começou a sentir cãibras intensas. O que indicava que algo estava muito errado. Ela foi rapidamente levada às pressas para o hospital assim que perceberam os sintomas. Jacob sempre temeu esse dia. Mas não tinha como impedir que ele chegasse. Enquanto a esposa estava em trabalho de parto, ele andava impacientemente de um lado para o outro no corredor do hospital. Logo ao lado da sala de parto. Antes, ele não tinha certeza se queria ser pai. Agora, havia a possibilidade de não ser nem pai e nem mais marido ao mesmo tempo. Ele se sentia nauseado só de pensar nisso. Infelizmente, as previsões do médico se tornaram realidade. E a notícia que Jacob recebeu dele fez seu coração apertar. Senhor, precisaremos fazer uma cirurgia urgente e arriscada. A situação de sua esposa e do bebê é muito grave. Além de esse ser um parto prematuro, Linda apresentou um quadro de hemorragia severa. Não podemos mais esperar e o bebê só nascerá através de uma cesárea. O que reduzirá a zero as chances de Linda sobreviver. Não sei como te dizer isso, mas conseguiremos salvar apenas um deles. Você precisa decidir se fazemos a cirurgia para interromper a hemorragia de Linda ou a cesariana para retirarmos o bebê com vida. Temos apenas cinco minutos para decidir ou perderemos os dois. O peso do mundo desabando sobre a cabeça de Jacob o fez se agachar para chorar. Como ele poderia decidir entre salvar a vida de sua esposa ou a do filho que ainda nem havia nascido? Seu coração estava acelerado e suas mãos tremiam. Ele sabia que cada segundo contava, mas a escolha que precisava fazer era desesperadora. O médico voltou para a enfermaria e tocou Jacob no ombro, pedindo que ele fosse forte e tomasse uma decisão. Ele queria salvar os dois, mas sabia que isso não era possível. O tempo estava se esgotando e a pressão estava ficando cada vez mais forte. Jacob estava prestes a dizer que salvaria Linda, mas então se lembrou do que ela havia dito meses atrás. Como se ela soubesse ou sentisse o que estava por vir, ela tinha implorado para que ele salvasse o bebê. Ele sabia que se escolhesse salvar Linda e ela sobrevivesse, ela talvez nunca o perdoasse e isso acabaria com a relação deles para sempre. O desespero de Jacob só aumentava. O ar começou a faltar em seus pulmões. Ele achou que ia hiperventilar ali no corredor da maternidade. Então, ele começou a clamar por ajuda em silêncio. Por favor, alguém me ajude. O que eu fiz para merecer isso? Não posso perder os dois. Eles são tudo para mim. Por favor, me ajude. Ele caiu de joelhos, pedindo por uma intervenção divina. Foi quando uma enfermeira que participava do caso gentilmente tocou seu ombro. Ela o olhou de forma firme e perguntou se ele amava sua esposa. E ele acenou com a cabeça, sem conseguir falar. Você a ama de verdade? Ela perguntou e o homem respondeu que era claro que sim. A enfermeira então disse que ele deveria fazer a escolha que ela faria. Quando realmente amamos alguém, fazemos quase tudo por essa pessoa. A maior manifestação do amor é quando colocamos os interesses da pessoa amada acima dos nossos. Ela disse. As palavras da enfermeira doeram no coração de Jacob. Mas ele sabia que ela estava certa. Sua esposa, linda, amava o bebê que estava prestes a nascer mais do que qualquer outra coisa no mundo. Se ela estivesse em seu lugar, teria escolhido salvar a vida da criança sem hesitar. Então Jacob tomou a decisão mais difícil de sua vida. Salva, salve o bebê. Ele disse ao médico com lágrimas nos olhos. Jacob não conseguia mais expressar seu nervosismo andando de um lado para o outro. Estava exausto física e emocionalmente para isso. Ficou sentado, sentindo as pernas bambas e a mente voar para longe. Ele sabia que a cada segundo que passava, Linda poderia estar se afastando dele mais e mais. Foi só uma hora depois que a porta da sala de cirurgia finalmente se abriu. O médico passou pela porta apressado. Senhor, por favor, venha comigo. Disse o médico, guiando Jacob até a UTI neonatal. Lá, Jacob viu seu pequeno bebê pela primeira vez. Uma linda menininha, mexendo seus bracinhos e perninhas. Era como se ele estivesse diante de um pedaço do paraíso. Foi um momento de muita alegria. Mas se a menina estava ali, queria dizer que Linda já não estava mais entre eles. Não é mesmo, doutor? O médico então informou que a condição de Linda era instável e praticamente irreversível. Mas ela ainda estava viva. Olha, rapaz, como médico, eu confio na ciência. Mas se você acredita em milagres, peça ao seu Deus para que ele trabalhe através das minhas mãos. Voltarei agora para a sala de cirurgia e darei o meu melhor. Disse o doutor, saindo às pressas. Jacob olhava sua filha no tratamento intensivo com esperança. Enquanto implorava para que Linda fosse salva e que pudesse conhecer a filha deles. Ele se lembrou de como teve medo de ser pai meses atrás e sentiu-se bobo por isso. O que enfrentava agora era muito pior. Tudo o que podia fazer era confiar no médico, orar e esperar por um milagre. Quarenta minutos depois, Jacob sentiu seu coração quase saltar pela boca. Uma enfermeira o chamou até o quarto de Linda. É agora, meu Deus. Ele pensou enquanto se dirigia para lá. Ao entrar, deu de cara com sua esposa deitada na cama, de olhos fechados e com um monitor de frequência cardíaca apitando, indicando que ela estava viva. Sem conseguir se expressar direito, ele se ajoelhou ao lado da cama da mulher e beijou sua mão inúmeras vezes. Não conseguia dizer como estava feliz por vê-la viva. Então, de repente, ouviu a voz dela chamando por ele bem baixinho. Jacob se aproximou e pediu que ela não se esforçasse. Apesar dos apelos do marido, Linda levantou a cabeça e disse, Obrigado por escolher o bebê. Bem devagar, ela abriu um sorriso cansado no rosto, enquanto levantava seus braços, convidando o marido para um abraço. Quando Jacob abraçou Linda, sentindo seu corpo quente e acolhedor, ele soube que havia feito a escolha certa. Afinal, ela e o bebê estavam salvos e ele não conseguia conter as lágrimas por isso. Eu te amo, eu te amo, sussurrou Linda para Jacob. Em seguida, ela perguntou pela filha deles e soube que ela estava na incubadora por ser prematura, mas que estava bem e fora de perigo. Ao saber disso, foi a vez de Linda deixar que lágrimas rolassem em seu rosto. Linda ficou no hospital por três semanas para se recuperar do estresse pós-parto e da cirurgia. Um dia, enquanto Jacob caminhava em direção à ala em que sua esposa estava, ele notou que passava pelo mesmo lugar onde teve que tomar a decisão mais difícil da sua vida. Então, viu a enfermeira que o ajudou durante aquele momento tão complicado. Ela o reconheceu e sorriu para Jacob com muita felicidade, dando parabéns pela filha. Eles se abraçaram e foi nesse momento que Jacob sentiu algo estranho na barriga da mulher. Havia um pequeno caroço ali. Você está grávida? Jacob perguntou. Sim, mas... A enfermeira parou de falar subitamente, evitando demonstrar sua fragilidade. Desculpe por isso. É que eu vou ser mãe também, mas, ao que tudo indica, não vou ter qualquer acompanhante comigo no dia do parto. Muito menos um companheiro tão dedicado quanto você do meu lado. Mas a vida é assim. Eu vou ficar bem. Disse ela, se despedindo. Jacob então a abraçou com força mais uma vez. E a enfermeira fez força para engolir o choro. Quando minha esposa souber o que você fez por nós, tenho certeza que ela vai ficar feliz de eu te fazer companhia no dia do seu parto, se você quiser. Aliás, conhecendo ela, é bem provável que ela me obriga a vir, não importa o que aconteça. A enfermeira riu e se acalmou, agradecendo ao homem pelo apoio. Antes de se separarem, Jacob deu seu número à enfermeira, sentindo-se realizado por poder retribuir um favor tão importante. Afinal, as palavras daquela mulher foram decisivas para ele entender que, a partir de agora, não haveria mais espaço para medos bobos em sua vida. Ele seria um marido ainda mais dedicado à linda e estava pronto para se tornar o pai que sempre sonhou ter. Se você gostou da história, peço por favor para que deixe um like. Esse outro vídeo que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Boa sessão e até o próximo vídeo!